Ouvi um estrondo na serra Na serra balanciou Ouvi um estrondo na serra Na serra balanciou Foi o mestre da jurema Anel maior quem chegou Foi o mestre da jurema Anel maior quem chegou Sou eu, Manoel maior Da serra da Borburema Sou eu, Manoel maior Da serra da Borburema Mudei o meu gato todo Faltou minha vaca Sucena Mudei o meu gato todo Faltou minha vaca Sucena Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apressadinho Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apresa mil Corre, corre meu cavalo Tira os treves do caminho Corre, corre meu cavalo Tira os treves do caminho Sou eu, Manoel maior Que vocês irão falar Sou eu, Manoel maior Que vocês irão falar Tanto eu trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Também trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Sou eu, Manoel maior Da serra da Borbura e Mar Sou eu, Manoel maior Da serra da Borbura e Mar Rotei o meu caso todo Falou minha vaca Sucena Rotei o meu caso todo Falou minha vaca Sucena Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apresadinho Corre, corre meu cavalo Meu cavalo apresadinho Corre, corre meu cavalo Eu tiro o estrépito do caminho Corre, corre teu trabalho Eu tiro o estrépito do caminho Mas sou eu, Manoel Maior Que vocês irão falar Sou eu, Manoel Maior Que vocês irão falar Quando eu trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Também trabalho pra o bem Também trabalho pra o mal Ouvi um estrondo na serra